A Máquina Quando visitou o Médio Oriente, a Faixa de Gaza Aquela zona neurálgica do mundo que, como sabem, continua ativa Apesar de hoje não estar na primeira página É uma fotografia fantástica que fala dos paradoxos da comunicação O muro, suporte primitivo, os homens sempre escreveram nas paredes E uma linguagem do futuro, ou do presente Controlo alto de elite Isto não é o muro de Berlim Isto não é a muralha da China Isto não é o muro entre o México e os Estados Unidos É o muro Mas o que lá diz é Querem dizer comigo o que é que lá está escrito? Apaguem este muro, roubem este muro Ou recomecem o processo Que é aquilo que o Controlo alto de elite significa em qualquer processo informático As fotografias que vamos ver a seguir e que vão passar em roda livre Quase que em regime de jazz Eu não preparei esta intervenção Pelas razões que imaginam Porque esta semana tive tempo para pensar em tudo Menos na vossa conferência com o que me tinha comprometido Esta é a instituição do meu trabalho e está ali escrito que Não sei se vêem o grafite Não sei se é possível passar atrás se fosse era bom Porque, e lá exatamente Este é o meu escritório e ali atrás está escrito que Eu ando há muitos anos com máquina fotográfica a caçar grafitis Veio-me esta paixão do primeiro ano da faculdade Rouam-se de inveja porque eu tinha 18 anos no dia 25 de abril de 74 E uma revolução naquela idade é a melhor coisa que pode acontecer Como diz o meu amigo Júlio Machado Vaz Aqueles dois anos já ninguém não nos tira Divertimos-nos, independentemente de tudo o resto Fiz então para a Faculdade de Letras Numa cadeira do professor Arnaldo Saraiva Chamada Literaturas Orais e ou Marginais Um trabalho sobre os grafitis e a linguagem que se gritava na rua E no fundo os grandes slogans daquela época Nessa altura comecei a fotografar grafitis Alguns deles já desapareceram Eu mantenho a maior parte deles O Banksy não tinha nascido ainda Mas havia grandes desenhadores Eu presumo que se estejam a rir Do que está atrás de mim As fotografias falam por si Eu devo dizer-lhes que ao contrário do que se diz Não é verdade que uma imagem Valha mais que mil palavras Porque as imagens que eu vos trago Trazem quase todas palavras E hoje mostramos linguagem do presente Linguagem do futuro Com alguns erros ópticos Com algumas ilusões ópticas naturalmente Com paredes coletivas Eu gostava de vos falar um pouco Do que foi esta paixão pelos grafitis Pela máquina fotográfica que me descontrai E pelo prazer que é hoje Andarem nas ruas A fotografar Eu pedia que de vez em quando Poupassem as gargalhadas E me deixassem falar Porque eu tenho um discurso sério Juro Outra coisa aliás Não seria de esperar do presidente Daer Além disso Eu próprio não sei o que é que está a passar Ah por acaso agora sei O que é que está a passar Esta também é a gira O que é que está a passar Atrás de mim Durou 5 minutos este grafite Este que estava ali no Banco Santander Durou 5 minutos 5 minutos depois de eu fotografar Alguém o foi apagar Bom Estava eu a dizer-lhes Que Estes grafites Esta também é a gira Preparada para o parto Com uma botoneira em frente Faz todo o sentido Grandes obras que aí vêm Portanto eu fotografo grafitis Para me descontrair E Há uns anos Comecei a colecioná-los E depois de ver os grafitis Eu comecei a pensar É verdade Eu sozinho Eu preferia Pedia-lhes que poupassem a gargalhada Se não Peço que me descontem o tempo Não é? Porque são Se eu tenho 18 minutos É complicado Bom Também gosto de sinais de trânsito E tenho aí alguns Que vão passar Que são muito divertidos Sobretudo sinais de trânsito Com grafitis em cima Dão misturas absolutamente explosivas Isto é no cemitério Compro almas mortas Para revenda Isto é o Cristo no multibanco Com a cruz pousada Eu corro o risco Depois deixaram saber O que é que vinha cá dizer Mas vou tentar Garanto-nos que vai valer a pena Ah, isto é um sinal de trânsito Que faz sucesso nos psicanalistas Porque diz Estou desesperado Não sei se se vê Ditosos normais Esses seres tão estranhos Também é bonito Eu gostava que nós entendêssemos isto Como pessoas normais Bom Tenho 12 minutos Para vos contar a minha história E para fazer a minha peça Eu vou vos contar No fim Para terminar esta conferência Quando faltar um minuto Para o meu tempo se esgotar Eu vou-lhes dizer Qual foi o primeiro slogan Que se gritou em Portugal A seguir ao 25 No 25 de Abril de 74 Às 5 da madrugada 4 e tal da madrugada Há alguém que grita um slogan Imagine Em cima de um trator Em Portugal Mas se esperarem até ao fim Eu conto-vos Que slogan é esse Quem é que o gritou E quem é que o improvisou Mas estava eu a dizer Que em 74, 75 Disseram-se coisas incríveis A partir de realidades muito concretas Havia, por exemplo Uma ideia Que era nem mais um soldado Para as colónias Porque o que a malta queria Era acabar com a guerra colonial E a partir do nem mais um soldado Para as colónias Começou-se a dizer Nem mais um farroleiro Para as berlengas Nem mais um anticiclone Para os Açores Nem mais não sei o que Foi tudo nesta linha Eu lembro-me também Quando o Otelo Saraiva de Carvalho O Otelo Saraiva de Carvalho Ameaçou Meter os fascistas No campo pequeno Eu e o meu grupo de índios Fomos ali próximo Da Ponta Arrábida E escrevemos lá Uma frase que dizia No Porto faz sol Em Lisboa Saraiva de Carvalho Estou a ver aí na primeira fila Da plateia A minha querida Ana Bacalhau Eu sou Presidente do Clube de Fãs José Pedro, desculpa Presidente do Clube de Fãs Da Ana Bacalhau Porque a minha filha Que está aqui a Algures Na última fila Uma vez entrou no carro E disse-me Pai, eu o visto E obrigou-me a ouvir Confirme portanto A tua tese José Pedro Era um disco dos de Olinda A partir daí Nunca mais deixei de os ouvir E é curioso Porque já almocei Com o atual Primeiro-Ministro E com o anterior Primeiro-Ministro E depois de discutirmos A situação do país Eu dizia-lhes várias vezes Disse aos dois Olha, não leiam jornais Não digam que eu disse isto em público Não leiam jornais Não vejam televisão Não vale a pena Ouçam o que dizem os de Olinda Porque os de Olinda Falam mais da realidade portuguesa Do que falam muito Daquilo que é a imprensa tradicional E tive a prova disto Um dia que eles fizeram O célebre concerto no Coliseu Em que cantaram O célebre parva que eu sou E eu naquele dia Estava com o professor José Barata Moura Quem não sabe Foi reitor da Universidade de Lisboa E é mais conhecido Por cantor De músicas infantis Para muitas das pessoas Que aqui estavam No tempo em que elas eram crianças E então o professor Barata Moura O Zé Barata Moura Recebeu um telefonema De alguém que tinha estado No Coliseu A dizer que os de Olinda Tiveram enorme sucesso E cantaram Só músicas dos de Olinda Naturalmente Com uma exceção E a exceção Diz o professor Mário Andréa Que foi quem telefonou O Zé Barata Moura Eu estive lá e disse Imagina que eles cantaram O Fungagá da Bixarada É verdade, não é, Ana? Pronto Explica tudo Isto é Aquilo que os de Olinda Fazem hoje É uma síntese De uma linguagem Que anda por aí De coisas que nós Sabemos que estão Escritas nas paredes E muitas vezes Não estão escritas Nos jornais Que a gente percebe Que fazem sentido Que é por influência Que é por influência Desse grande manager Ou em linguagem Mais popular O manager Tu és manager Ou manager Ainda não decidiste Bom Estava eu a dizer Estava eu a dizer-lhes Que captar a essência Daquilo que se escreve Nas paredes E do que se diz Por aí Ou do que se desenha Do que se pinta É fundamental Eu vou dizer-lhes No fim O que é que Eu vi Ou qual é a primeira frase Ou qual é o primeiro Grafite verbal Neste caso Qual é o primeiro Slogan Do 25 de Abril Mas antes disso Deixem-me contar-lhes Uma história A propósito Do primeiro muro Que vimos ali Não era o muro de Berlim Também o conheci bem O muro de Berlim Não é o muro Da faixa de Gaza Mas é a muralha da China Em 1989 Era eu um jovem repórter E fui com então Primeiro Ministro À China O professor Cavaco Silva Fomos assinar O Acordo de Macau Este é giro Este é muito giro E fomos assinar O Acordo de Macau E fomos à muralha Da China Inevitavelmente E a muralha Impressiona Esmaga E o professor Cavaco Silva Com aquele ar Que lhe conhecem Virou-se para mim No meio Estávamos um grupo Portugueses Enfim No meio Com toda a gente A falar inglês Ou chinês É natural Que os portugueses Falem mais intimamente Uns que os outros O então Primeiro Ministro Virou-se para mim E disse Então o que é que acha Da muralha, Carlos? E eu disse Ó Sr. Professor Muito grande Muito bonita Só acho estranho Em tanta parede Não haver uma única Pichagem E dizer A luta continua Cavaco para a rua Espera Porque Quando eu disse isto Todos nós Todos nós os portugueses Rimos Incluindo o visado O professor Cavaco Corriu-se O Primeiro Ministro Chinês Que estava ao lado dele Pediu para traduzir O problema É que o intérprete Que estava lá Traduzido português Para chinês Não fez o manguito Mas recusou-se A traduzir Porque o chinês Não traduz Para o Primeiro Ministro Chinês Aquilo que o mísero Jornalista português Diz ao seu Primeiro Ministro Já em 98 89 Desculpe Eu disse 98 89 E então lá fui eu Que traduzi Com alguma Tentei traduzir Para 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 inglês O que é que eu queria dizer E a minha paixão Por grafites E devo dizer-lhes Que quando o Primeiro Ministro Chinês percebeu O que eu estava a dizer Eu percebi também Finalmente O que era Um verdadeiro sorriso amarelo Por isso é que eu acho Que Não há liberdade de expressão Sem haver expressão Da liberdade E aquilo que nós vemos Nas paredes É de facto A expressão Dessa liberdade A expressão Da criatividade A expressão Da imaginação Que aos poucos Vai faltando Faltam 6 minutos Para acabar A meu tempo E eu gostava De lhes dizer Que nos últimos tempos Tenho apanhado Grafites Absolutamente Fantásticos Um deles Não sei se já passou Porque eu não estou A olhar para aqui Mas Estava há pouco tempo No cruzamento Da Fontes Pereira de Melo Com a rua Como é que se chama Aquela rua Que atravessa a Fontes Pereira de Melo Em frente Às Picoas Entre o Xeratono E a Rua Viriado São Luís Aquela rua Como? Tomás Viveiro Tomás Viveiro Exatamente Boa geografia E E nessa rua Junto da paragem do Metro Aliás Essa fotografia Vai aparecer Esta meia gira Junto dessa Junto da paragem Do muro do Metro Isto não é para ler Isto não é para ler Desculpem Esta Esta devia ter sido cortada Bom Peço desculpa Estava eu a dizer Estava eu a dizer Que nessa parede Americanos em Portugal Sobem mais das lajes Isto foi a seguir Ao 11 de Setembro Vejam Just Do It Simbolo da Nike Torres Gêmeas Queremos mais tragédias Peço seguido Para o jornalista Porque as tragédias São boas para o negócio Bom Estava eu a dizer Que nesse Nesse muro do Metro Em Lisboa Tem Um MUPI Que diz O que nos vale É a lotaria Do fim do ano Tem uma dependência Do banco BPN Tem em cima O cabeleireiro Sérgio Imadi Que faz penteados E ganha Concursos internacionais De penteado Para as vedetas portuguesas E depois Tem Um esgoto Como é que se é Um buraco De coisa Tem em cima do buraco Um saco do corte ingles A esvair-se No meio do lixo E depois tem uma frase Que diz Vamos parar o país E eu olhei para aquela fotografia Que vai aparecer E disse Isto é Portugal É Portugal Juntamente com outra Que vai aparecer também aí Que diz Greve geral Até ao carnaval E outras rimas Do género O meu desafio É que Olha Isto é Isto é Isto são as placas Em Portugal No dia em que o FMI Chegou a Portugal E é o percurso E é o percurso Isto é um limpo a grafitis Aquilo ali é o percurso Entre o aeroporto E o hotel Tivoli Onde eles ficarem instalados Isto é Guimarães Com o fantasma da nacionalidade E aqui nasceu Portugal Não sei se estão a ver Aqui está ele É muito interessante Mas Vale a pena Uma prancha de servo Vale a pena Olhar para estas Olhar para esta Para esta realidade Isto é o fantasma Da origem Olhar para isto tudo E tentar perceber O que é que nos está a acontecer Porquê é que ficámos assim O que é que se passa em Portugal A minha sugestão é Olhem para as paredes E ouçam os de Olinda Porque os de Olinda Não é por estar aqui O Zé Pedro e a Ana E o Júlio E eventualmente outros É fundamentalmente Porque Este é giro também Mais Platão E menos de Prozac E está escrito No hospital em Coimbra Está aqui com uma senhora Pacientemente À espera Frango assado A saltar fora d'água Eu já me perdi Já perceberam Mas com faltam dois minutos Eu vou tentar abreviar E ainda não parei Parece que estou no remorso Este seme fixado No outdoor Pago no Porto Junto a Ponta Arrábida Em mesmo tempo Anjos na rua Também é bom Para quem não acredita Eu não vou ter tempo De os passar todos Mas estava eu a dizer-lhes Que vale a pena Hoje Olhar Ah é tal Cá está Tal fotografia Vamos parar o país Estão a ver Aqui há maus rapazes Há quem diga Que não há maus rapazes Eu gosto de me fazer Fotografar em sítios Emblemáticos E agora que faltam Dois minutos Eu acho que vou mesmo Ter com Ah Zeitgeist Ou seja O espírito do tempo O muro das amoreiras Grafitei-nos a pintar Que é uma coisa Que é raro Eles não deixam Habitualmente Não se deixam fotografar E portanto Um minuto e cinquenta e oito Eu vou mesmo terminar Isto também é giro Pelo interesse nacional Eu assino por baixo Mas Um minuto e quarenta e cinco Quando no dia vinte e cinco De abril de setenta e quatro Eu comecei a estudar os slogans Mas a certa altura Eu fui ver o primeiro grito Que se deu A seguir ao vinte Naquela madrugada Como diz a Sofia Naquele célebre poema Esta é a madrugada Que eu esperava O dia inicial Inteiro e limpo Em que emergimos Da noite e do silêncio E livres Habitamos A substância do tempo Eu sempre fiquei fascinado Pela ideia da substância do tempo Que tempo é este Que vivemos E garanto-vos Que é um tempo Muito interessante Basta olhar para as paredes Basta tentar perceber O que alguém anda para aí A escrever Não é a mão invisível Da economia É a mão invisível De algumas ideias Dispersas Que por aí andam E no dia vinte e cinco De abril de setenta e quatro Às cinco da manhã Isto é para o Saramago Vinha uma Vinha uma A coluna do Salgueiro Maia Ia a coluna do Salgueiro Maia De Santarém para Lisboa E vinha em sentido contrário Um agricultor Num trator Vinha na estrada Em sentido contrário Cruzou-se Com a coluna do Salgueiro Maia Não sabia O que aquilo era Não sabia Quem era a tropa O que é que iam fazer Sabia apenas Que iam fazer Uma revolução Isto agora É uma homenagem A Ana Bacalhau Que cantou O Parva que eu sou E que sintetiza bem Os tempos que correm E quando Aquele agricultor Se cruza com a tropa A caminho de Lisboa Grita do alto Do seu trator Viva isto Seja lá o que for Muito obrigado Aplausos 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 Aplausos